Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Luz com 5 minutinhos de guerra, estou aqui na XP Conf com meus amigos, deixar cada um se apresentar. Eu sou o Lula, mas para quem lembrou o Lula pode ser o Luiz também, eu sou o Jorge, a XP Conf é uma conferência de métodos ágeis, o canal de jogo de tabuleiro, então eu tive uma experiência muito bacana, a gente está aqui no estado de Porto, Portugal, na segunda-feira o Jorge chegou com uma ideia, fala aí um pouquinho. É, eu tive essa ideia semana passada, que eu sou um aluno de doutorado na Itália, e aí eu tive uma ideia para resolver um problema educacional que nós temos, aí eu tive essa ideia semana passada, eu pensei que eu ia levar uns 3 meses para fazer, mas lembrei que o Eduardo ia estar aqui, eu falei, eu vou trocar uma ideia com ele, aí na segunda-feira ele teve, passei a ideia e na quarta-feira o jogo estava pronto. Pronto não, não está pronto, não está pronto, não, uma hora tem que estar pronto, é aquela coisa, uma hora a gente tem que falar pronto, se não se deixar a gente mexe para sempre. Assim, ele me passou a ideia, era a segunda, aí ele já me passou assim, o que tematicamente fazia sentido, daí eu pensei em mecânicas que casassem com isso, que a ideia é você ter aqui a equipe de uma startup com desenvolvedores, designers e pessoas de negócio, basicamente, e você ter que criar uma equipe equilibrada dentro disso daí para a sua startup poder ter sucesso, né, então daí de segunda para terça a gente montou o primeiro protótipo, produziu, foram os dados aqui que a gente conseguiu, os dados de madeira aqui, para a gente poder testar, e aí a gente criou uma versão básica, foi fazendo vários playtests aqui mesmo durante a semana, e aí vou deixar aqui o pessoal que jogou falar um pouquinho do que achou, mas assim, muito legal, você vê que em uma semana a gente rolou pelo menos aqui umas quatro versões do jogo, que ele foi sendo incrementado, né, a primeira versão era bem mais simples, agora já tem eventos, tem pessoal com poderes especiais aqui, que são os especialistas da startup, tá, então fala um pouquinho aí da experiência de vocês jogando, acho que eu tenho dois comentários principais, Guerra, o primeiro é que eu sei que eu tô num canal de games aqui, mas eu sou um cara que nunca chegou no final de uma partida de War na vida, aí faz muito bem, né, obrigado, e só em dois, apesar do meu sobrenome ser Guerra, não tem nada a ver com War, não é War, não foi você que fez, não é só família, não é só família, não, é só família não, e aqui em dois dias eu cheguei no final duas vezes desse jogo aqui, foi mais, um pouco menos de uma hora de jogo, e divertido, intenso, você não viu o tempo passar, então esse pra mim é um destaque muito grande, e trazendo o cenário da vida real, eu identifico muito, né, esse cenário de time, contratação e subir, e o segundo ponto é a adaptação, dia pós dia eu achei fantástico, um dos pontos eu tenho que concordar com o Lula, que eu achei muito interessante, é essa adaptação, é um jogo bem empírico, não só na criação do jogo, mas na jogabilidade, porque durante vários momentos ali, você tem que pensar, e agora, o que eu vou fazer? Eu continuo com o developer, eu pego mais um designer, mas, então, uma coisa que a gente percebeu, é que é não só focar em um papel, por exemplo, e sim, tem um time mais multidisciplinar, que é a vida real, né, então, eu achei um ponto bem interessante no jogo, essa jogabilidade, e essa adaptação, esses eventos que vão surgindo, e tu tem que se adaptar a eles. Então, assim, a questão é, quem disse que jogo, pra você aprender alguma coisa, tem que ser chato, né? Exato, né? O pessoal fala, ah, jogo educacional, já pensa, boring, né? Aquela, dominó dos filos, né? O dominó da startup, né? Aquelas coisas bem assim. E, assim, dá pra montar um jogo moderno, um jogo original, baseado aí em mecânicas originais, que não copia nenhum outro jogo existente, que seja divertido, e ensine a lição, né? Ensine, assim, passe a mensagem que quer ser passada, e que não seja aquele jogo que você, ah, vou jogar uma vez, joguei, ok, achei, aprendi, não quero jogar nunca mais esse negócio. E não precisa de seis meses pra isso, né? Não é que não tem. E aí, tem como uma lição aí, pra quem é game designer, quer ser aspirante a game designer, eu falo muito de game designer aqui no canal, né? É mão na massa, né? Tem um vídeo aí que é, faça o seu protótipo, né? Vou botar a descrição aí. Aí você tem uma ideia, faz o protótipo, bota na mesa, vê o que o pessoal acha. Bota o dado pra rolar. Bota o dado pra rolar, as pecinhas pra andar, as cartinhas pra embaralhar, e vai embora. Tá, pessoal? É isso aí. Chegamos nos nossos cinco minutos. Abração, continua assistindo o canal, manda aí nos comentários o que você achou, se você tem vontade aí de jogar o jogo Startup Team. Abração, até mais. E aí! E aí! E aí! E aí